CALA-TE CARALHO! Mas tu mas não deram a cala 2B? MANO QUEM TE TÁ A CONSUÍSTO? Planta, 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 planta... Tens a bomba, não mates, planta, caralho! Opa, foda-se tens a bomba! Quem é que fez este bote? Quem é que fez esta merda? Opa, foda-se a sacerdão, planta a puta da bomba, caralho! Tu não vais picar para o CT, estão lá os doidos! Os do B, tenho que estar aí com as smogs da frente, cuidado! Ya, estão aí, estão aí encostados aos smogs da frente. Não vejo nada a ver, estão mesmo dentro dos smogs, ou assim. Mantei um e não sei... What the fuck? Está um gajo dentro do site do B, caralho! Opa, foda-se! Dá-lhe, caralho, dá-lhe, que está a disparar para mim, pá! Foda-se, meu! Filha da mãe, mano, é que o gajo beita que nem um cão e nem sabe! Mano, estamos a gastar as flashs todas para a tua pique! É óbvio que eu vou dar a cara! Mas, oh puto, mas eles estão a disparar para mim, caralho! Foda-se, meu! Achas que eu vou flashar e ficar a olhar para ti! Puxaram o meio, puxaram o meio para o meu lado! Para ti! Boa! Outro não! Está um dentro das vacas, está um das vacas 100%. O que me matou está vacas ainda vivo! Linda! Querem viver? Querem viver? Com esta a capa, um gajo até cola melhor! Jovis, venham ver! O problema não é o colar, mano, o problema é o cérebro! O Androx já é bem melhor do que eu! Short! Eu estou a levar a bloco! Tenho um metadame bloco! O roxo está-me a dar bloco! Eu não consigo jogar! Cidade bloco aqui! Bota bota! Não! Short! Short! Corta bota! Não estamos a CT! Eu tenho um flash CT aí! Vai! Achou eu que era o roxo que me estava a dar bloco! Boa! Pá! Acho que era o roxo que me estava a dar bloco! Um deles estava a dar! Tomei-lá a... WTF? Como estás maluco? Lachei. Calma, calma, calma. Dá-lhe! Muito fogo, vai. Mais um, mais um, mais um. Suicide ultimo. Suicide ultimo. Tô todo branco. Blaze, tens que vir cá parar. Blaze... Se tudo morremos com o Madigal, os dois gatos de costas, pá! Porra, caralho! Que burro, mano. Foda-se, meu. METE A PUTA DA MIRA! Caralho de merda do CT! É preciso te dizer assim, caralho! Não atas a jogar retake logo! Tem que ter cuidado, HS, por causa do 3-0-2. Puta, estávamos 3 para o A. Foda-se é demais, caralho. O que é que eu posso te dizer mais? Corram, 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 corram. Lachei fora. Branca, 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 branca! Branca, vem! Era bem, era bem. Vocês têm que passar à volta da branca, mano. Se não, tipo, alô... É fudido. Os dois? Escadas! Estou cá, já. Escadas, a correr lá. É, muitos, muitos. Porto escadas. Mais escadas, mais dois! Mas não é impossível, ele matou-se no meio. Ele matou-se no meio. Nós estamos a sair atacados escadas e ele matou-se no meio. É impossível. Ó, Runa, vai para a puta do B, homem! Tem! Que merda! Daooo! O que que vai fazer? É muito, é muito. Ahahahahahahaha Ahahahahahahahahaha Ai tu! Filha da putinha! Ahahahah! Como? O gajo tinha uma kill! O gajo tava a fazer um deza... um 18! Horr... horrip! Eu preciso de uma sessão 20... Ahahahahaha! Tem uma seta na cabeça! Ahahahahahahahahaha! Eu não sabe! Olha, olha, olha o que a frigideira era mulher! Filha da puta de jogo mais subido, caralho!